Olá pessoal, me chamo Rodrigo Nogueira, estamos aqui diretamente de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Foi dado a largada a Jogo da Barba 2020, que tem o principal objetivo de conscientizar todos sobre a importância da prevenção do câncer na próstata. O projeto Jogo da Barba visa também colaborar, contribuir, trazer amor e carinho para pessoas carentes. E hoje iremos visitar o abrigo de idosos Esté Lar. O abrigo está em reforma e precisa do nosso apoio. Quem vai contar as necessidades é a senhora Esté, responsável pela instituição. Boa tarde, gente. Meu nome é Esté, sou a fundadora do abrigo Esté Lar, que foi fundada no dia 10 de 2 de 2010. Nós já temos 10 anos, vamos entrar para 11 anos no ano que vem. E cuidamos de idosos carentes, idosos que precisam de nossa ajuda, nosso apoio. Idosos que vêm de famílias de baixa renda, que não sabem como cuidar delas, por conta da demência, da dificuldade física e também da dificuldade financeira, para manter um idoso com fralda, remédio. Então a gente aqui acolhe e dá todo o suporte de nutricionista, técnico de enfermagem, enfermeira, assistente social, cuidador, mãozinha, limpeza, enfim, tudo o que um idoso precisa para que dê a sua estadia até o dia que Deus permitir. Nós temos também aqui na instituição idosos que não têm família. Nós temos 9 idosos que não foram encontradas a família e continuam aqui conosco. E por conta disso nós vivemos de donativos. Por quê? Porque elas precisam de alimento, de fralda, de medicamento, de cuidados médicos. E a gente precisa muito de ajuda. Inclusive tivemos problemas na hidráulica elétrica por conta da forte chuva que tivemos durante o ano. E aí um dos talhados acabou cedendo. Quando nós tivemos que sair provisoriamente da sede, alugamos outro espaço para que viesse ser feita a reforma. E adequar também aos modos da vigilância sanitária. Aproveitamos o ocorrido e estamos tentando adequar conforme a vigilância sanitária determinou. E nós estamos precisando de ajuda. Ajuda financeira, principalmente, porque o imóvel que está sendo reformado é também alugado. O dono tem interesse de vender e nós temos interesse de comprar, mas eu preciso da ajuda de vocês. Também terminar essa reforma para que nossas idosas possam retornar à sua residência, que elas gostam muito daqui do espaço. A gente tem fisioterapeuta, nutricionista, enfim, tem todo o cuidado. A gente precisa muito financeiramente de pagar o aluguel, de pagar a água, de pagar a luz. Então, gente, é isso aí. Conto com seu apoio, sua ajuda, a sensibilidade de cada um de vocês, de estar nos ajudando. E ajudando principalmente as idosas. Porque hoje eu estou jovem, mas amanhã eu também vou ser uma idosa. Então, eu preciso também de cuidado, carinho e amor. Onto com a ajuda de vocês e Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Essas foram as informações, tá? As necessidades do abrigo Esté Lar, que traz muito amor e carinho para os idosos, pessoas vulneráveis que, nesse momento, estão precisando muito desse apoio. Contamos com cada um de vocês. O que tiver no coração aí, ó, é bem-vindo, desde a palavra profética ou qualquer tipo de ajuda. Porque nós somos uma família e, unidos, somos mais fortes. Jogo da Barba 2020, é isso aí. E Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.